Música São, e são um elvo ou não Escava da lição Davi se é um vacilão e vai fazer lição Cês vão fazer lição, cês vão fazer lição Cês vão fazer lição Não, vai ser de adição Nem subtração Vai ser de divisão Vai ser de divisão Vai ser de divisão Vai ser de divisão